Pastos vazios e gados presos. Aqui existe muito roubo. Num ano fomos roubados três vezes. Inclusive foi duas vacas grandes, sendo que uma estava parida e a outra estava buchuda. Muito difícil. A gente tem que pagar uma pessoa para tirar o capim, trazer para casa. Na região norte do estado do Piauí, os criadores não têm mais sossego. Basta os animais saírem para pastar, para os ladrões atacarem. Ninguém pode mais criar nada, nada aqui não. Boa de nós acabarmos, porque roubaram tudo, até o derradeiro. Botemos cerca de 11 cabeças do derradeiro, pegamos cinco cabocões atrás e fui avisar para a polícia. E aí não deu nada ainda. E todos os anos é seis, sete cabeças por ano que existe um homem aqui. Ninguém sabe para quem vai. Isso de cada criador? De cada criador. Ninguém toma por aí, se eu lago a irmão. Os animais são abatidos no meio do mato. Somente a carne é extraída. para possibilitar a venda das feiras, sem que o animal seja identificado. A ação dos ladrões tem causado medo e desestimulado os criadores. Esta prática de crime vem se tornando comum aqui na região. Os ladrões utilizam arma de grosso calibre para facilitar a ação. Os caras mataram, cortaram, esquartejaram e levaram as carnes, melhor, né? As carnes maciças. Deixaram os vestes aí perdidos. Nós estamos feitos de deixar de criar gato também por isso, por essa razão. Porque a gente não pode dormir encostado deles, né? Aí quando a gente está distante, os caras vêm e levam. É triste para a gente. O número de gados desaparecidos na região nos últimos tempos é incalculável. Somente nesta delegacia, dez inquéritos estão sendo investigados. Há pouco mais de duas semanas, dois homens foram presos em flagrante esquartejando uma vaca durante a madrugada, no meio do mato. Se encontra atualmente na central de flagrante, possivelmente foram até já transferidos para o presídio aqui de Parnaíba, em que eles foram flagrados no momento, destrinchando a carne de um animal que eles haviam acabado de subtrair de um criador. Enquadrado dentro da nova lei, né? Que foi publicada agora recentemente, né? Que trata sobre furto de animais, né? Que aumentou a pena para esse tipo de crime. Por falta de um abatedouro, os animais são abatidos de forma clandestina, facilitando a ação das quadrilhas de roubo de animais. Toda carne comercializada em Parnaíba, de animais abatidos na região, tem procedência duvidosa. Sem um controle e fiscalização, possibilita a receptação e o comércio nos mercados. Tchau.